Se as pessoas possam viajar, o governador estava me contando que de vez em quando uma passagem de avião daqui para Brasília chega a custar 10 mil reais. Olha, eu vou dizer para vocês uma coisa, não tem explicação. Não tem explicação o preço das passagens de avião nesse país. Não tem explicação. Essa é uma coisa que o governo vai ter que se debruçar, o Senado vai ter que se debruçar para a gente tentar encontrar uma solução.